Pará-los, meus amigos! Não há para onde ir, frito! Pará-los! 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 Lá-lá-los! Pará-los! Pará-los! Lá-lá-los! 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 Onde agora? Brilhante! Como vamos descer de novo? Confie em mim! Eu me rendo! Eu me rendo! Estás esperando o quê, Pingus? É hora de pular! Por quê? A prisão afetou a sua cabeça, velho! A bebida já cuidou disso há muito tempo! Agora sobe aqui! Não consigo, é impossível! Impossível! Esse é o limite de todo assassino, rapaz! Se conseguir estirar a cabeça do teu rabo, vem nos encontrar! Tu te encaixarias perfeitamente! Adeus, Pingusso! Afaste-se da bancada! Merda!